Que o nosso coração, que o nosso amor, que o nosso corpo rouba em cima das paredes espirituais e chega até o trono da graça, chega até o trono da glória e o Senhor olha para a igreja, a Deus com o rosto, com o rosto, com o rosto, com o rosto, com o rosto de igreja e responde com fogo, responde, Senhor, com água, responde, Senhor, Jesus Cristo com vitória, com o poder do alto e por isso, Senhor, te agradecer e faça a noite. Amém. O que foi? O que foi? O que foi? Tamo aqui? Ué? O que foi? Tamo aqui? O que foi? Tamo aqui? A definição O que foi? Tamo aqui? Não sei, não entendi. Já sei que tu botou o endereço alto. Óbvio. Aí o Boran fez um choreiro lá. Uma choraçada. E o Boran foi lá pro outro lado da igreja. Eu pensei que ia entrar na igreja. Eu não tô cachado. Certo, ele sobe aqui. Será que não é agora? Eu também não tô cachado. Ficou chorando lá. Chorando as pilhas. Só o que tinha que iria todo mundo embora. Eu deixei a doida lá. Eu também não tô cachado. Eu também não tô cachado. Eu também não tô cachado. Será que a sogra tá na igreja? Muita gente, hein? Vai lá onde tá. Foi lá na igreja. Olha lá. Olha o Boran. Tá lá na igreja. O Boran não, Boco. Tá lá na igreja. Tá lá na igreja. Tá lá na igreja. E assim, não tô? Deixa eu cantar. Tô brincando, tô brincando com o gatinho. Tá indo até você. Deixa eu tirar daqui. Passou o robô aqui? Um tinho, né? Ok? Não sei, é o Panka? Acho que é a moto. O Panka, se não me engano, é ali do fim da linha. Só se ele tinha mais entrega. O que foi? Só que eu brinquei. É o Boco, Bento? O Boco é muito... O Boco é muito... Se dá com todo mundo. Não viu? 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 Legenda por Sônia Ruberti